Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Hoje vamos dar sequência ao estudo do direito das obrigações. Estamos na parte final do direito das obrigações, falando sobre a extinção do vínculo obrigacional. Você se lembra, na última aula, comentei que, assim como quase todas as outras relações jurídicas do direito obrigacional, do direito civil de forma geral, a obrigação também tem início, meio e fim. Ela nasce, se desenvolve e, em dado momento, ela morre. No estudo que nós temos desenvolvido, vimos lá no início, no nascedouro da relação obrigacional, que ela se origina de alguma das suas fontes, especificamente as fontes mediatas. Contrato, ato unilateral de vontade e ato ilícito. Tem a sua existência confirmada pelos elementos constitutivos, sujeito, objeto, vínculo, e se desenvolve em alguma ou algumas das espécies obrigacionais. Antes do seu fim, a obrigação pode ser transmitida por meio da cessão de crédito ou da assunção de dívida, e, em algum momento, ela será extinta. Direito obrigacional, ao contrário do direito das coisas, ele se caracteriza pela temporalidade. O direito pessoal não é eterno, não existe obrigação ad eternum. Em algum momento, a relação obrigacional precisará ser extinta. E é no contexto da extinção das obrigações que nós estamos trabalhando. Na última aula, apresentei para os senhores este quadro, em que nós encontramos aqui algumas formas de extinção da relação obrigacional. Algumas formas de extinção que decorrem do adimplemento, adimplemento, ou seja, a extinção da obrigação com o cumprimento de uma prestação, que satisfaz à vontade o interesse do credor, então, extinção com adimplemento, e algumas formas extraordinárias de extinção. Assim chamadas, porque aqui, nas formas extraordinárias de extinção, nós não temos pagamento. Isso mesmo. Variadas formas de extinção da obrigação, algumas decorrente do adimplemento, portanto, todas essas têm um ponto comum, qual seja o pagamento, e algumas formas extraordinárias. Assim chamadas, porque, neste caso, a obrigação é extinta, mas ela é extinta sem pagamento. Ela é extinta sem pagamento. Na última aula, nós falamos sobre a primeira forma de extinção das obrigações, e a maior delas, que é a extinção por meio do pagamento direto. Falamos na última aula sobre a extinção por meio do pagamento direto. O que significa que, neste caso, o devedor entregou para o credor exatamente aquilo que foi convencionado originalmente. Exatamente aquilo que era o objeto originário da relação obrigacional. Se imaginarmos uma obrigação oriunda de contrato, como a maioria das vezes o é, neste caso, neste caso, a obrigação foi extinta pela exata forma como se imaginou na celebração. No exato momento em que celebraram o contrato, convencionou-se a prestação a ser cumprida pelo devedor, e foi esta a prestação entregue, dando cabo, culminando na extinção do vínculo obrigacional. Pagamento direto. No contexto do pagamento direto, vimos, à luz da lei, alguns requisitos subjetivos, alguns requisitos objetivos. vimos, vimos a quem se deve pagar, ao assípiense, quando que o pagamento feito ao credor é inválido, e falamos também sobre quem deve pagar, ou melhor, quem pode pagar, que é o solvens. O solvens pode ser o próprio devedor, ou pode ser um terceiro interessado ou não interessado. Se um terceiro interessado fizer o pagamento, ele se subroga na posição do credor. E sobre subrogação nós vamos falar agora. Entretanto, se um terceiro não interessado é quem faz o pagamento, ele não subroga. Mas tem direito, em regra, a reembolso. Falamos também sobre os requisitos objetivos. do pagamento direto. Onde se deve pagar? Quando se deve pagar? E qual é a prova do pagamento? Pois bem, seguimos agora. Seguimos agora no nosso quadro. E nesta aula falaremos sobre o pagamento indireto. Extinção da obrigação por meio do pagamento indireto. Vamos falar sobre consignação, subrogação da ação. e imputação do pagamento. Então, abra aí o seu código, abra aí o seu caderno, já pegue aí o seu material de estudo, para começarmos as anotações, iniciando pela extinção da obrigação por via da consignação em pagamento. Estamos falando sobre extinção por pagamento indireto. E a primeira forma de pagamento indireto é exatamente a consignação em pagamento, ou o pagamento em consignação, como ali intitulado. Você se lembra, porque tenho falado bastante sobre isso, que o pagamento não é apenas um dever do devedor, mas é também um direito. Nós vinculamos naturalmente a ideia de que o devedor tem o dever de cumprir a prestação. Ele tem o dever de pagar. Mas eu insisto, isso é absolutamente correto, mas eu insisto com vocês, que o devedor, ele não tem apenas o dever de pagar, mas ele tem também o direito de pagar. Isso precisa ficar muito claro na mente dos senhores. Ah, professor, por que ele tem o direito de pagar? Simples. Porque aí você imagina que está devendo 50 mil reais a determinada pessoa e a data de vencimento é hoje. Se você não pagar hoje, o que acontece? Você vai sofrer as consequências da inadimplência. Dentre elas, uma eventual multa, moratória, juros. Observem. Aí você, sabendo disso, se dispõe a realizar o pagamento, vai ao encontro do credor, porque esta é uma dívida portável, e não encontra o credor. O credor simplesmente desapareceu. E aí? A sua dívida vence hoje. Você deve, não nega, quer pagar, mas não tem como fazê-lo. Ou estamos diante de uma dívida que exível, e a época do pagamento vem um credor, depois vem outro credor, vem outro credor, e você não sabe para quem pagar. E aí se lembra daquela máxima popular de que quem paga mal paga duas vezes. E nós temos visto na aula de direito civil que realmente essa máxima é verdadeira. Precisamos ter muito cuidado ao fazer o pagamento, porque quem paga mal paga duas vezes. Ou até mais do que duas. vieram três pessoas cobrarem o adimplemento, vieram três possíveis credores exigindo o cumprimento da prestação, e aí? Para quem pagar? Para quem pagar? É evidente, o devedor tem o dever de pagar. Mas não só isso. Ele também tem o direito de fazer o pagamento. E essa é a questão que precisamos compreender para falarmos sobre consignação. Por quê, professor? Qual é a relação disso tudo com a consignação e pagamento? A relação é a seguinte. A forma como o devedor exercerá esse direito quando quer pagar, mas se vê impossibilitado, se vê impedido, será por meio da consignação e pagamento. A consignação e pagamento é uma forma de pagamento indireto, através do qual o devedor exerce o seu direito de pagar quando, por algum motivo, se vê impossibilitado de voluntariamente, de diretamente fazê-lo. A ideia original era fazer o pagamento direto, sobre o qual estudamos na aula passada. Essa era a ideia original. Vou fazer o pagamento direto. Mas, por algum motivo, este devedor que quer pagar não tem como fazê-lo. mas ele tem que fazer. Porque ele tem que extinguir a obrigação para dela se exonerar. Porque, se não extinguir, vai sofrer os efeitos da mora, multa, vai sofrer os efeitos dos juros. Se eu imaginar que essa prestação é a entrega de uma coisa certa, você se recorda que a coisa perece para o dono. Então, se eu, devedor, tenho que entregar a coisa certa, eu quero entregar rápido. Porque, se antes da tradição essa coisa perece, eu vou sofrer o prejuízo da perda, porque eu ainda sou dono. Mas não tem como fazer, professor. Então, eu vou consignar. Então, eu vou consignar o pagamento e, assim, me exonerar. Eu vou depositar em juízo. Nada mais do que isso. Consignação e pagamento, mais uma vez. É uma forma de pagamento indireto. que põe fim à relação obrigacional. Por isso, põe fim à relação obrigacional. Mas não só. É uma forma através, ou é um instrumento através do qual o devedor exerce o seu direito de pagar quando, por algum motivo, se encontra impossibilitado de fazê-lo diretamente. Diretamente. E aí, entendam o seguinte, até destaco aqui. Geralmente, quando falamos em consignação e pagamento, a ideia é de que a obrigação possível de ser consignada é aquela de pagamento em dinheiro. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a consignação e pagamento anteriormente e sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes, quando pensamos em consignação e pagamento, pensamos no depósito judicial de um valor em dinheiro. O indivíduo deve 50 mil reais para uma pessoa, não tem como pagar. Existem várias pessoas se dizendo credoras. Ou existe um litígio em torno desse débito e ele vai lá consignar o pagamento, deposita o dinheiro em juízo. E porque essa é a situação mais normal, esse é o exemplo mais corriqueiro, muitos acabam pensando que só é possível consignar pagamento em dinheiro. Vamos mudar essa história a partir de agora. Qualquer obrigação de dar tem como ser consignada. Nas primeiras aulas sobre espécies de obrigação, falamos sobre a obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Atenção, qualquer obrigação de dar tem como ser consignada. Qualquer obrigação de dar tem como ser consignada. beleza? Ah, professor, mas é entrega de um carro, como é que eu vou depositar um carro em juízo? Simples, o juízo vai determinar um depositário, uma garagem, por exemplo, onde este carro ficará lá depositado. Ah, professor, mas é aquela situação lá das obrigações alternativas em que eu devia um cavalo ou uma égua. como é que eu vou depositar um cavalo? Determina um depositário, um aras, por exemplo. Agora eu te peguei, professor. A obrigação é decorrente de um contrato de compra e venda de imóvel. E eu estou vendendo um imóvel, como é que eu vou depositar um imóvel em juízo? Agora eu te peguei. Não, não, tem como. Simbolicamente se entrega as chaves. qualquer obrigação de dar tem como ser extinta por via da consignação. Qualquer obrigação de dar. O que não tem como ser extinto por consignação é obrigação de fazer e não fazer. O que me parece um tanto quanto óbvio. Porque na obrigação de fazer e não fazer, a prestação é a realização ou não de uma conduta, de um comportamento. Como consignar isso? Não tem como. Mas qualquer obrigação de dar pode ser depositada em juízo, pode ser consignada. Não apenas a prestação de dinheiro. Seja coisa móvel, certa, incerta, seja um semovente, um animal, ou até mesmo um imóvel. Qualquer obrigação de dar tem como ser consignada. Separei aqui para a nossa reflexão três jurisprudências, três partezinhas de emendas, de alguns julgados anteriores, para pacificar ainda mais essa afirmação, essa constatação de que qualquer obrigação de dar pode ser consignada. Veja lá a primeira. O direito material permite a consignação tanto ao devedor de imóveis quanto de dinheiro, de quantidade de imóveis, de coisa certa ou de coisa incerta. Qualquer obrigação de dar. Qualquer obrigação de dar. coisa móvel, coisa imóvel, coisa pagamento em dinheiro, coisa móvel, coisa certa ou incerta. Qualquer obrigação de dar. Vamos lá. Consignação chaves. Estando contrato de locação vigente por prazo indeterminado, e recusando-se o locador a receber as chaves do imóvel, caberá ao locatário ajuizar a competente ação consignatória para alforiar-se da obrigação de restituir a coisa locada. Obrigação de restituir coisa certa. Contrato de locação. nós sabemos que o locatário, além da obrigação de pagar o aluguel, ao final do contrato, ele tem a obrigação de devolver o imóvel. Portanto, obrigação de restituir coisa certa. Aí ele quer restituir o imóvel entregando as chaves para o locador e o locador se recusa porque quer manter o contrato de locação vigente. então a juíza uma ação de consignação de pagamento deposita chaves e fala excelência eu estou entregando o imóvel estou entregando o imóvel e assim me exonerando da obrigação de restituir coisa certa. A entrega das chaves mediante ação de consignação é direito do locatário. No caso de restituição do locador no melhor no caso de resistência do locador e recebê-las. O devedor quer se exonerar ou como o julgado diz quer se alforriar da obrigação de restituir coisa certa entregando assim as chaves e o credor simplesmente recusa o recebimento das mesmas. Então deposita o imóvel em juízo. depositar o imóvel em juízo é isso por meio da entrega das chaves. E assim o devedor se exonera da relação obrigacional. Gravou? Entendeu o que é consignação em pagamento? Primeira forma de pagamento indireto. primeira forma de pagamento indireto. Também uma forma de extinção da relação obrigacional. Entendeu? Consignação em pagamento. Gravou que qualquer obrigação de dar pode ser consignada e que não há que se falar por razões óbvias em consignação de obrigação de fazer e de não fazer. show de bola. Então vem para o quadro, porque agora nós vamos observar na lei quais são as regras específicas da consignação em pagamento. Quando a consignação de fato põe fim à relação obrigacional e em quais situações admite-se a consignação em pagamento. É óbvio que eu não posso consignar em qualquer situação. Não gosto do meu devedor, então eu não quero pagar de forma direta. Ele quer receber. Não gosto do meu credor. Não gosto do meu credor, ele quer receber, mas eu vou dar um pouco mais de trabalho. Então vou lá e vou consignar em juízo. Não. Existem situações específicas que autorizam a consignação. Quais são? Vamos encontrar na lei. Artigo 334 do Código Civil. considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. Artigo 335. A consignação tem lugar quando? Ciso 1º. Se o credor não puder, se o credor não puder, ou, sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou dar quitação. primeira situação e a situação mais famosa de consignação e pagamento. Quando o devedor quer pagar e o credor não tem como receber ou se recusa a receber. O devedor não pode ficar obrigado a ele sofrendo as consequências do inadimplemento. Não pode ser obrigado a continuar com os riscos do perecimento da deterioração da coisa certa. Então, nesta situação, ele vai lá e deposita em juízo. E este ato será considerado pagamento de tal forma que extinguirá a relação obrigacional. Mas eu chamo muita atenção dos senhores aqui para partezinha final. Veja bem, se o credor não puder ou sem justa causa recusar a receber o pagamento, situação famosa, ou se ele se recusar a dar quitação. Na aula passada, nós trabalhamos o tema do pagamento direto, e em um dos últimos pontos falamos sobre a prova do pagamento. A prova do pagamento se faz pela quitação. E o legislador diz que é direito do devedor receber a justa quitação. Então, o devedor vai lá fazer o pagamento e ele tem direito de receber a devida quitação. Um instrumento que poderá sempre ser particular, mas que demonstre que na data tal foi cumprida a prestação referente a obrigação X. É direito dele receber esse documento, porque se eventualmente, depois de ter pago, ele for cobrado por esse débito, ele tem como demonstrar excelência. Eu já paguei e, tendo pago, fui exonerado da relação obrigacional. A quitação tanto é um direito do devedor, que o legislador chega a dizer que se o credor se recusar a prestar a quitação, pode o devedor reter o pagamento. Então, o devedor vai lá para fazer o pagamento e o credor se recusa a dar a quitação. Nesta situação, o devedor pode reter o pagamento. Então, eu não pago mais. Só que aí você imagina a situação. Fui lá fazer o pagamento de 50 mil reais. O credor até se dispôs a receber o pagamento, mas ele não quer me dar quitação. Aí eu falo assim, então eu não pago, ponto. Vou embora. Estou no exercício de um direito meu. Mas aí eu não pago e esse indivíduo vai ajuizar uma ação de cobrança contra mim. Ou se for um título executivo extrajudicial. Como é que eu vou demonstrar em juízo que eu só não fiz o pagamento porque o credor se recusou a me dar quitação? Como é que eu vou provar em juízo que eu só não fiz o pagamento porque o credor se recusou a me dar quitação, portanto, a retenção é direito meu? pensando nisso, já que ele não quis me dar a quitação e eu exerci o direito de retenção para me precaver de eventual ação de cobrança, eu vou na frente e deposito em juízo. Vou na frente, me adianto e deposito o valor em juízo. porque o credor se recusou a me dar quitação. Ok? Em si, o segundo, se o credor não for nem mandar receber a coisa. Olha só que curioso, se o credor não for nem mandar receber a coisa. Uma obrigação de dar coisa certa, por exemplo, o devedor tem a obrigação de entregar o bem. E esta hipótese de consignação e pagamento se configura quando o credor não veio na data marcada, não veio na data ajustada buscar o bem. E não mandou ninguém buscá-lo também. Mas o credor tem a obrigação de buscar o pagamento? Sim, professor. Em regra o credor é que tem que ir ao domicílio do devedor para receber o pagamento. Por que esta é a regra? Porque a lei assim determina chamando esta espécie de dívida de quesível. Lembra-se da aula passada? Nós falamos sobre o local do pagamento. referente ao local do pagamento identificamos duas dívidas. A dívida quesível e a dívida portável. Dívida quesível é aquela em que o credor tem que vir buscar o pagamento no domicílio do devedor. E a dívida portável é aquela em que o devedor tem que se dirigir ao local ajustado para a realização do pagamento. Em regra a dívida é portável ou é quesível? Ela é quesível. Imagina a situação de uma dívida quesível e o credor que tinha que fazê-lo não veio buscar o pagamento. Esta é uma hipótese de consignação de pagamento. Em segundo, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos. Hipótese clara de dívida quesível. Hipótese clara de dívida quesível. Mas tem mais situações de consignação de pagamento. Vejamos. Observem só. Inciso terceiro, a consignação tem lugar se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Nesse inciso terceiro, nós temos várias situações de consignação e pagamento. Primeira delas, se o credor for incapaz. na aula passada, quando falamos sobre a quem se deve pagar, identificamos que, em regra, o pagamento, óbvio, deve ser feito ao credor, mas existem situações em que o pagamento feito ao credor será considerado inválido. E uma dessas situações é quando o credor é incapaz. É inválido o pagamento feito a credor sabidamente incapaz. Eu sei que o meu credor é incapaz e não sei quem é o seu representante. Vou me arriscar a fazer o pagamento sabendo que estou pagando mal e, consequentemente, posso ser obrigado a pagar de novo? Não, não vou. Se o meu credor é incapaz e eu não sei quem é o representante, eu vou consignar o pagamento. Evitando, assim, que pague de forma incorreta e depois tenha que pagar novamente. Quando for desconhecido, imagina que o meu credor, aquele que eu conhecia, morreu. E agora eu não sei para quem pagar. Não conheço o meu novo credor. Desconhecido. Quando declarado ausente, o meu credor sumiu, está em local incerto e não sabido. Para quem eu vou pagar? Vou pagar? Em juízo? Residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Eu costumo citar como exemplo, nessa partezinha, nas aulas presenciais, o seguinte, imagina que você está devendo 100 mil reais em dinheiro vivo, 100 mil reais para um determinado indivíduo. E ajustaram que essa dívida é portável, portanto, você, devedor, tem que levar o pagamento. Só que o seu credor mora simplesmente numa favela perigosíssima de determinada cidade. Você vai entrar nessa favela. Perigosíssima. O problema não é nem ser a favela. O problema é uma favela perigosíssima. Com uma maleta de dinheiro, não vai. A dívida é portável. Eu tenho que ir pacta sum servanda, força obrigatória do contrato, eu concordei com isso. Mas ele reside em local de acesso perigoso. conseguindo um pagamento. Conseguindo um pagamento. Resolve a situação. Quarto, se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Isso aqui também é interessante. Você deve e aí agora começou a surgir várias pessoas te cobrando a mesma dívida. e você fica em dúvida sobre para quem pagar. E aí martela na sua cabeça, poxa, quem paga mal paga duas vezes, quem paga mal paga duas vezes. Se eu pagar e tiver errado, eu vou ter que pagar de novo? E tem quatro pessoas vindo cobrar a mesma dívida? Eu vou pagar juízo e eles que se resolvam. Eu tenho o direito de pagar e eu tenho o direito de pagar bem. Então, excelência, olha, não sei para quem pagar, devo, não nego, não sei para quem pagar. Está aqui em juízo e eles que se resolvam depois. Pagar bem. É óbvio que na prática isso não é tão simples, não é? Mas para você concurseiro, suficiente. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Isso aqui é uma das situações de consignação mais práticas de toda. Existe uma discussão em torno do pagamento. Divido a juízo ou uma ação de cobrança, e aí está aquela discussão sobre devo, não devo, etc. etc. E eu, devedor, estou já sofrendo aqui o prejuízo da mora, as consequências do atraso, da inadimplência, pá, pá. Então, eu vou consignar juízo, assim, me exonerando, e vou continuar a discussão, se eu devo ou se eu não devo. Pende litígio em torno do objeto. Então, eu consigno em juízo, para sim, me exonerar da obrigação, e sigo o que é a discussão. E, ao final, se o credor tinha razão, então levanta. Se o devedor é que o tinha, vai lá e pega de volta. Essas são as situações de consignação em pagamento. Para fechar essa primeira parte, e voltarmos num outro bloco, falando sobre as outras formas de pagamento indireto, alguns artigos aqui, dois artigos finais que eu separei sobre consignação. Primeiro deles, artigo 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mistério, concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. O que o legislador está falando é que, é o seguinte, para que esta consignação tenha força de pagamento e assim exonere o devedor da obrigação, é preciso que esta consignação seja feita em observância a todos os requisitos da relação da obrigacional. Qual era o objeto a ser pago? Qual era a forma de pagar? Aí sim, a consignação terá força de pagamento. Aí eu te devia um carro, e aí, no dia do pagamento, eu fui lá e queria te entregar um outro carro. artigo 313 do Código Civil diz que o credor não pode ser obrigado a receber objeto diverso do que foi ajustado, do que foi contratado. aí eu fui lá te entregar um outro carro, você se recusou a receber, é óbvio. O credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa do que foi contratada. Fui te entregar o carro, você se recusou, aí eu me vali ali do inciso primeiro, falar, excelência, olha, devo, não nego, fui pagar, ele se recusou, então eu gostaria de pagar em juízo. esta consignação não vai ter força de pagamento, porque o objeto que foi depositado é diferente do que foi contratado, e sim, o credor se recusou a receber, mas se recusou no exercício de um direito, o princípio da especificidade. Artigo 336, o legislador está dizendo que a consignação terá força de pagamento quando observar os mesmos requisitos do pagamento direto. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mistério concorra em relação às pessoas, ao objeto, modo, tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. e fechando o artigo 337, o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado em procedente. Deu uma boa lida aqui no artigo 337. Este, sem dúvida alguma, o coração do Instituto de Consignação e Pagamento. O devedor está obrigado a pagar, mas ele tem o direito de pagar. Para quê? Para se livrar dos juros, para se livrar dos riscos de manter a coisa consigo, porque nós sabemos que a propriedade é transmitida na tradição. até a tradição do bem, o devedor ainda é dono dele e sofre os riscos de eventual perecimento e deterioração. Aí ele quer pagar e não consegue. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento. Beleza? Cessando. Tanto que se efetue para o depositante que é o devedor para o devedor os juros da dívida e os riscos. Juros e os riscos. A menos que a consignação seja julgada em procedente. Parte final. se ele fizer tudo direitinho, realmente tentou pagar, não conseguiu pagar, aí para se livrar dos juros, para se livrar dos riscos de permanecer com a coisa, foi lá e depositou em juízo. Se tudo for feito adequadamente, a consignação em pagamento é forma de extinção da obrigação. o devedor estará para todos os fins exonerado da sua obrigação com o depósito que foi realizado. Essa foi a primeira parte, voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte dessa aula, que nós vamos falar sobre a subrogação em pagamento, a imputação do pagamento e a dação em pagamento. Então vai lá tomar aquele cafezinho, aquela aguinha e volte para concluirmos as formas de pagamento indireto da obrigação. Até daqui a pouquinho. clique clinic lade col Shit clinic valضão rail clit clit clit